Tava ouvindo essa aula, aí eu entendi essa questão da felicidade do céu, você conseguir sentir a felicidade do próprio Deus, que é aqui na Terra que a gente adquire essa capacidade, a capacidade para ser feliz, como se fosse assim, a capacidade para receber a felicidade, é aqui na Terra o tempo para isso, através do conhecimento, e aí eu falei assim, então é a mesma coisa que a gente vive aqui hoje, por exemplo, quando tem coisas que a gente fala no grupo, que a gente fica, nossa, uau, incrível, você fica muito feliz, feliz demais, você fica, nossa, você participa daquela felicidade, daquela palavra que está sendo falada e você fica transbordando também de amor, de felicidade, por causa do que a gente ouviu na aula, por causa do que a gente lê, e aí você, às vezes não é todo mundo que sente a mesma felicidade, nem todo mundo está na mesma sintonia de felicidade, né, tem pessoas, por exemplo, que saem do grupo, falam, ah, não quero mais, tava muito triste, a gente não entende, fala assim, ah, eu saí porque eu tava muito triste, eu não tô gostando, não tá, não é essa a vontade de Deus pra mim, a gente tá aqui transbordando felicidade, como assim a gente tá ouvindo a mesma palavra, a mesma coisa está sendo dita, mas só que as pessoas que estão ouvindo que têm um conhecimento de Deus diferente, então o grau de felicidade que vai ser absorvido vai ser diferente, tanto que tem gente que não suporta ouvir e sai. Além de não estar feliz, tem uns que estão mais neutros, mas tem uns que chegam a sentir repugnância do que tá sendo dito, e é a mesma palavra, só que, então o que que é a diferença é o conhecimento, quanto mais conhecimento, quanto mais vida divina, é só a vontade divina que aprecia o divino, por isso que às vezes eu falo com meu esposo algumas coisas, eu conto pra ele uma coisa incrível que eu fiquei no céu ouvindo, eu conto pra ele, ele muda de assunto, porque a vontade, a vontade humana, ela nos leva a gostar das coisas humanas, das coisas carnais, a nossa vontade humana, que é um banco pra divina vontade depositar os bens, foi contaminada com coisas da terra, se sujou com as coisas da terra, se apegou às coisas da terra, então ela se apega às coisas da terra, e aí quando você fala do divino, ela não gosta, não é o que ela aprecia, só quem aprecia o divino é o divino, é a vontade divina colocada na nossa vontade, então você fala algo divino esplêndo que te levou nas alturas, nas nuvens, e a pessoa que tá na vontade humana, que gosta das coisas humanas, ela não vai entender, e vai mudar de assunto, como às vezes acontece, eu falo uma coisa incrível com meu esposo e ele muda de assunto, e eu fico assim, olhando assim, nossa, mas eu falei uma coisa tão linda, que pra mim tá sendo maravilhoso, e ele nem, ele sai da mesa e eu fico assim, mas eu fico, mas eu entendo, né, que é triste, chega a ser, né, eu fico, quero que ele, que ele, não tem como ele sentir o que eu tô sentindo, porque a gente não tá na mesma, ele não tá ouvindo o que eu ouço, então é complicado, né, eu entendi assim, que é nesse sentido, a gente já consegue ver aqui na terra isso, aqui na comunidade, aqui, entendeu?